Ontem nós fizemos um pequeno resumo do que a gente vai falar, que foi basicamente aquilo que eu postei lá no grupo. Não sei se você viu. Eu vi, eu li. Então, basicamente é aquilo. E só lemos o versículo, falamos um pouquinho, mas nós vamos ruminar é hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, eu também vi, maravilhoso. Glória a Deus. Gente, a loucidade vai ser um estudo incrível. Eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Amém. Então, basicamente o que eu falei ontem é que nós vamos passar por vários pontos da vida do apóstolo de João. Nós falamos um pouquinho da discussão ontem, eu também te discuti, está até gravado, depois você assiste, por que João era um apóstolo amado. discípulo amado. Será que ele era o mais amado mesmo, Índio? Será que Deus fazia escolhas assim? Ou será que ele se sentia mais amado? Ele tinha mais intimidade? Eu acho que ele tinha mais intimidade. Eu acho que aí nós vamos falar sobre Mateus 4. Hoje nós vamos começar pelo chamado dele, né? Mateus 4. Então, para quem não estava aqui ontem, João é conhecido como discípulo amado, ele é um dos doze apóstolos escolhidos por Deus, por Jesus, né? Ele é frequentemente identificado como autor do evangelho de João, as três epístolas de João e do livro de Apocalipse. Nós vamos ler muita coisa ainda, hein, Ju? Nesse estudo aqui, nós temos muita coisa para ler. Você falou que nós vamos parar em Apocalipse? Hã? É por isso que você falou que a gente vai parar em Apocalipse, então, talvez? É, nós vamos parar porque foi ele que teve a visão de Apocalipse, né? A gente deve ir lá. Porque é uma curiosidade que eu falei ontem, para quem não estava aqui, ele foi o apóstolo último a morrer, então ele viu todo mundo morrendo. Então, eu fico pensando, menina, já vou abrir minha câmera, tá? Mas, assim, eu fico pensando, sabe uma coisa? Como que foi emocionalmente? Eu, quando eu leio a Bíblia, eu não leio simplesmente, sabe, por ler, eu leio também pensando, eu lembro que um dia eu fiz uma oração, Senhor, me dá uma interpretação, me dá uma visão da Tua Palavra, né? Encerramento da Tua Palavra. E eu lembro que eu comecei, desde então, a olhar as emoções. Toda vez que eu leio sobre algum personagem bíblico, eu consigo ir lá e fazer uma análise, sabe? uma anamnese desse personagem bíblico, sabe? E aí, fazendo essa anamnese de João, eu fiquei pensando assim, meu Deus, porque ele era homem, entende, Ju? Meninas, Fabiana, Sheila, Mara, Florísia, sabe, eles eram homens como nós, pessoas como nós, eles não eram super-homens. A gente fica atrás de super-poderosos, mas eram homens como nós. Entende? Por que que Moisés, quando morreu, passou o bastão para Josué, né? E em momento nenhum Deus comparou Josué com Moisés, ó, você precisa ser temente como meu filho, porque não tinha a ver com Moisés, tinha a ver com o propósito de Deus. Entende? E Deus falou, olha, Josué, estou com você, da mesma forma que eu estive com Moisés, eu estou com você. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Então, a Bíblia, ela está aqui, né, trazendo, contando a história, lembra que a gente falou da missão? Deus, né, decidiu escrever a história dele por meio da nossa história, né? E é sobre isso, um Deus amoroso, um Deus bondoso. Então, é tremendo. Nós vamos mergulhar aqui. João, juntamente com o seu irmão Tiago, foi chamado por Jesus, enquanto pescava no mar da Galileia. Nós vamos ler essa passagem agora, né, o chamado dele. Eles prontamente deixaram suas redes para seguir Jesus e se tornaram os seus discípulos. Ontem também a gente falou sobre isso, Ju, você não estava aqui, quem não estava aqui, eu transformo sobre isso, a prontidão, sabe? A gente vai ver que todos eles receberam o chamado e de prontidão foram agir, foram seguir Jesus. Às vezes a gente inventa muita desculpa, né, Ju? Deus vai falando com a gente, né, Mara? Sheila, Floriz, Eliseni, Abim, Deus vai chamando, nos chamando, e a gente o quê? Né? Ah, Deus, peraí. Aí uma das coisas que a gente conversou ontem foi essa, nós vamos ler, né, sobre o chamado dele. Um dos pontos que, nós estamos até falando, né, Mara? Foi que, imagina, né, Mara? Peraí, deixa eu só terminar de... de consertar aqui, mais um tiquinho. Né? Mas não, de prontidão. Nós vamos falar também sobre a relação dele com Jesus, né? Será que... Por que ele é descrito como esse discípulo amado? Né? Será que ele é escolhido? Será que Deus falou assim, eu vou amar mais a João do que todos os outros? Hein? Juscelia, você já? Ai, não sei, viu? Ele estava presente com muitos... em muitos momentos da vida de Jesus, muitos mesmo, né? Como ele era... ele era um dos discípulos mais próximos, então ele era... né? Ali... Sempre estava, eu falo que ele era o chicletinho, né? E eu também faria a mesma coisa, sei lá mesmo, acho que eu não sei se eu seria diferente, não. Há uma outra curiosidade também que a gente falou ontem, eu não sei se a gente aproveitar que eu lembrei, não sei se a gente vai vai comentar depois, se vai lembrar depois, nós vamos ver que estava no barco ele, o irmão dele, e o pai dele, Ju. e uma curiosidade que a gente ficou pensando é que, será que... Jesus também não chamou o pai dele, né? Tipo assim, vem, mesmo que o pai dele não fosse um dos discípulos, mas eu fiquei pensando assim, será que... por que que esse homem, né? Também... não caminhou. Aí a gente fica especulando, né, gente? Isso é só curiosidade, especulações e eu fico imaginando isso. Eu acho que ele pensou assim, eu vou ter que trabalhar para cuidar do resto. Pois é, ele tinha muita coisa que prendia ele, né? Enfim, mas é apenas uma curiosidade, com certeza ele caminhava ali também, mas não fala, né? Só cita o pai deles todas as vezes que fala deles, né? Aleluia. Já falo... A visão apocalíptica, né? Ele é tradicionalmente identificado como autor do Evangelho de João, onde apresenta uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele também é considerado o autor das três epístolas de João, João, né? Primeira, segunda e terceira João, que trata de questões da fé e do amor e do livro de Apocalipse, onde descreve as visões apocalípticas e proféticas. Por isso que a gente vai lá mergulhar, né? Em Apocalipse também. Imaginar, né? As visões apocalípticas dele, né? João recebeu visões apocalípticas enquanto estava na ilha de Pátimos, né? Nas quais registrou os eventos futuros descritos no livro do Apocalipse. Suas visões incluíram descrições simbólicas de eventos escatológicos, né? E o julgamento final e a vitória final de Cristo sobre o mal. E João viveu por longo tempo após os eventos descritos nos evangelhos e do livro de Apocalipse. Ele é tradicionalmente considerado o último dos apóstolos a morrer, tendo vivido até uma idade avançada. E aí existe muitas especulações sobre a morte dele, mas muitos falam que ele morreu de velhice mesmo, né? E assim, e João, ele é marcado pela intimidade com Jesus, né? Seu testemunho fiel e seus escritos inspirados. Uma coisa que nós falamos também é que os seus escritos, né, são conhecidos por um profundo ensinamento sobre o amor de Deus, a divindade de Jesus e a vitória final. Então, a vida de João é uma história de dedicação a Jesus, testemunho fiel e serviço ao reino de Deus. e os seus escritos continuam a desafiar a nós, né, até os dias de hoje, nos chamando para um relacionamento mais profundo com Cristo e uma vida de amor e de serviço aos outros. Amém? Então, é uma pequena introdução, né, que nós fizemos ontem. Alguém falou alguma coisa? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ler Mateus. Capítulo 4. Nós é... Os versículos que nós vamos falar é só o 18 ao 22, mas nós vamos ler tudo para a gente entender o que estava acontecendo no contexto geral. Amém? E aí, depois nós vamos focar no chamado de João. Tudo bem? Nós vamos ler, nós lemos, mas nós vamos reler de novo. Né? Nunca é demais. Amém, igreja? Amém. E nós vamos reler. Amém. Pode ler, Ju. Mateus 4, né? Isso. Amém. Amém. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, a teu respeito que te guardem. E ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Eu li isso ontem, ainda lembrei desse versículo, você acredita? Levantou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Eles disse, tudo isso te darei, se prostando me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Como isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon. Uma curiosidade aqui, que às vezes, eu sei que às vezes é um óbvio, só interrompendo, esse outro João aqui, a gente sabe qual o João que foi preso? O João Batista? Isso, né? Então, porque a gente vai passar por ele, né? Então, esse é João Batista, né? Mas vamos lá, pode continuar. É só mesmo porque é bom a gente encontrar, né? Essas, identificar, que às vezes aquilo que é óbvio para a gente, para mim, né? Não é óbvio para vocês, então, só mesmo uma pontuação, mas pode continuar aí, Ju. E deixando Nazaré foi morar em Cafanaú, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foram dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pisando, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe e, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, demoniados, lunáticos, e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiram. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Leia o 18 ao 22 novamente para nós, por favor, Ju. Amém. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. E o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai seguiram. É só até o 22, né? Isso. Então essa parte, né? Porque é uma das coisas que a Bíblia faz questão, né? A palavra de Deus faz questão de deixar para a gente, né, Ju? Imediatamente, né? Eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. A prontidão, né, de aceitar o chamado. É o que a gente estava discutindo ontem, né? Eles poderiam falar assim, porque fala que eles estavam o quê? Consertando a rede, né? Então pode ir indo, Jesus, né? Claro que a gente está parafraseando, né? A gente está imaginando. Mas é trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje, né, Ju? Né, meninas? Porque, né, Elisene, Fabi, Rose, Sheila, Floridia, Karina, né? Porque, às vezes, a gente enche tanto de desculpa. Peraí, deixa eu só consertar. Vou só costurar aqui. Mais uma pontinha. Vai andando. Vai andando, Jesus, que daqui a pouco te alcança, né? Então, a nossa... Porque nós, muitas vezes, não temos essa prontidão, né? E... Isso me chama atenção. A palavra, né, está descrito prontamente, imediatamente, né? Então, assim, primeira coisa, João era também pescador. Amém? A Rosa até falou assim, nossa, não sabia que João também era pescador. Sim, João também era pescador. Então, e ele trabalhava com o seu irmão Tiago. Em qual mar que ele estava trabalhando, gente? Galiléia. Isso, na Galiléia. Então, João era pescador, estava trabalhando com o seu irmão no mar da Galiléia, quando Jesus o chamou para seguir. Né? Na época, João estava envolvido com a sua ocupação cotidiana. Mas o que aconteceu? O chamado de Jesus transformou o quê? Completamente a sua vida, né? E seu propósito. Amém? Amém. Enquanto o João, enquanto ele e Tiago, estavam lançando as redes no mar, Jesus os viu e os chamou. Amém? Para seguir. Glória a Deus. Então, o chamado de Jesus, ele foi o quê? Direto e pessoal. Amém? Desafiando o quê? João e Tiago, né? A abandonar suas ocupações ali e seguir um novo caminho como seu discípulo. Um caminho desconhecido, um caminho que eles não sabiam que caminho era aquele. Eu imagino que Jesus, né? Por eles, era conhecido, mas eu imagino que ele ia até aquele momento, eles não tinham intimidade com Jesus, né? Eu creio que não, mas de prontidão eles aceitaram, né, Mar? De prontidão, gente. Eles aceitaram. Amado. Pedro, João e Tiago no barquinho no mar da Galiléia. Lembrei desse corinho. É, ontem, quem cantou? Você, Mara, quem cantou? Pedro, Tiago, João no barquinho. Oi. Você tem um vídeo lindo desse, desse, eu lembro que você mandou uma vez um videozinho desse, né? Dessa musiquinha, né, Mara? Ai, ai. lindinho, lindinho o vídeo que a Mara tem. Quem que estava nesse vídeo, Mara? Era o seu esposo, o seu filho? É, o meu filho, meu esposo e o esposo da irmã Helena. Ela está, ela está aqui. ele estava lá, gente, mó bonitinho o vídeo, gente. Muito bonitinho. mas voltando pra cá, meninas, o que me chama a atenção é a prontidão, sabe? Sempre me chama a atenção, né? Porque eles abandonaram ali as ocupações dele, naquele mesmo, naquele mesmo mês, deixou o pai dele ali com o barco, deixou o pai dele ali com as redes, deixou o pai dele ali, né? E foram embora. Amém? Segui Jesus. E como eu falei, né? Essa prontidão, porque apesar deles estarem ocupados, né? Com o seu trabalho, João e Tiago responderam prontamente, chega o chamado Jesus. Sabe um outro ponto que também me chama a atenção? É que Deus, né? Jesus, ele não chama ninguém que estava desocupado. Amém? Eles todos estavam fazendo alguma coisa. Amém? Estavam fazendo alguma coisa. Então, né? Nós precisamos o quê, meninas? Agir. Muitas vezes nós estamos paralisadas. Amém? Porque, ah, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei o que Deus quer de mim. Continue se movimentando. Amém? Continue buscando a presença do Senhor. E no tempo certo, ele vai revelar pra você. Ele vai clarificar pra você. Um helicóptero, quando ele tá voando, eu não sei se vocês sabem, ele não consegue ver mais do que, eu não sei se, eu não sei a quantidade, mas ele não consegue ver muito além do que aquilo que tá na frente dele. Amém? Então, assim, ele só vê aquilo que tá ali, na frente dele. Ele não sabe o que que tá além dali, daquilo ali. E aí, o que que ele precisa? Ele precisa, né, do controle ali, né, controle de bordo, pra ele conseguir enxergar além. além. Mas, né, sem aquela, sem aquele controle de bordo ali, sem aquele controle, ele tem uma visão progressiva. O que que é uma visão progressiva, Rose? A visão progressiva, assim, ele vê o que tá na frente, daqui a pouco ele anda mais um pouquinho, ele vai vendo o que tá na frente dele, ele vai vendo, ele não tem uma visão ampla. E eu falo que Deus, às vezes, faz isso conosco. Ele não nos dá uma visão de tudo, ele nos dá uma visão progressiva. Peraí, Rose, somente até aqui que você pode ver. Daqui a pouquinho você vai ver mais um pouco. Daqui você vai ver mais um pouco, Mara. Então, eu vejo Deus muito fazendo isso conosco. Porque se ele revelar tudo pra nós, né, muitas vezes eu creio que a gente não vai entender. Então, a gente precisa passar pelo processo pra que a gente possa ir, o quê? Recebendo essa visão progressiva. Né? Então, apesar deles estarem ocupados com o seu trabalho de pesca, João e Tiago responderam prontamente o chamado de Jesus. Então, eles deixaram imediatamente as suas redes e eles seguiram Jesus demonstrando o quê? Disposição de, né, priorizar o chamado do mestre sobre qualquer outra coisa em suas vidas. Amém? Então, é um ensinamento pra nós. Porque ele foi escolhido por Deus. você, Fabiana Santos, foi escolhida. Juscelia, você foi escolhida. Mara, você foi escolhida. Né? Sheila, Florísia, Eliseni. Amém. Glória a Deus. Helena, Karina, eu. Nós somos escolhidos. Amém? Amém. Agora, nós precisamos o quê? Estar na brecha. Nós precisamos estar o quê? Mergulhar na presença do Senhor, sem religiosidade, não querendo usá-lo, mas sim vivendo ele, né, vivendo pra adorá-lo. E aí ele vai o quê? Te dando a visão progressiva, ele vai te direcionando. Essa semana, eu vi uma pessoa que eu gosto muito, ele é um teólogo, eu estudo lá na faculdade, meu professor, tem um professor lá que ele só manda podcast dele pra gente estudar. e ele fez um post no Instagram falando sobre, ele fala tanto de Jesus, ele fala tanto de Deus, mas a cada dia parece que ele tá mais distante. Foi corajoso da parte dele fazer isso. Porque às vezes, meninas, a gente tá fazendo tantas coisas, sabe? E as coisas vão se tornando comum. Ler a Bíblia, se tornar algo comum. Rose, orar, se tornar algo comum, Elisemi, e a igreja se tornar algo comum. Por que vocês acham que a hora o Deus não deixa tornar protocolo, sabe? A gente não tá aqui pra bater cartão. Não deixa isso se tornar algo comum, sabe? Vou acordar pra... Não, Deus, não deixa que cada dia seja um dia especial, que cada dia seja um despertar novo. Por quê? Porque vai virando comum. Gente, tem quatro anos que eu acordo com vocês aqui, mas eu sempre acordei de madrugada. Então, se... Eu falo, Deus, não deixa se tornar algo comum. Não deixa se tornar algo como se estivesse batendo um cartão. A gente pode abrir a Bíblia todos os dias, mas a gente pode estar distante de Deus. Amém? Amém. A gente tá fazendo aquilo por protocolo, só por fazer. A gente tem que tomar muito cuidado. que a gente não venha a ser aquele povo que, sabe, é outra coisa. Ontem meu professor falou uma coisa que me deixou intrigada. Fiquei, gente, intrigada. A gente, quando fala de Daniel, na cova dos leões, a gente, quando fala de Davi, a gente, quando fala desses personagens bíblicos, a gente se sente Davi, a gente se sente Daniel, mas o meu professor falou assim, muitas vezes a gente tá mais pra ser o contrário do que pra ser esses personagens. E eu fiquei intrigada com isso. Fale? Fiquei intrigada. Será que a gente é quem nós somos? E que Deus tem misericórdia de nós. Sabe, a fala dele é assim, às vezes a gente, sempre na história entre o mal e o bem, a gente sempre se coloca ali no lugar do bem, entende? Mas será que a gente é o bem mesmo? Ou será que a gente não é? Isso que me intrigou. Mas isso não é pra gente ser acusado, né? Mas é pra gente poder entender que a Bíblia, ela não estar aqui pra massagear o nosso ego. Amém? A Bíblia tá aqui pra nos chamar a consertar, a ajustar, a alinhar. Que quando a gente ler essa palavra, a gente tem que ser destroçado mesmo, a gente tem que ser mastigado, apertado, prensado, sabe? A corrigir e recalcular a nossa rota. Não é intrigante pensar sobre isso, né? A gente sempre se coloca ali, né? Sempre no personagem bonzinho, vamos dizer assim. É intrigante, gente. Eu fiquei intrigada com essa fala dele ontem. Obrigada. mas vamos lá. O chamado de João por Jesus, ele tem um significado teológico, sabe? Ele reflete a natureza transformadora do chamado de Jesus pra todos os crentes. Assim como João, como Tiago, como Pedro, né, André, né, mas aqui a gente tá falando de João, né, Tiago, seu irmão, ele deixaram as suas ocupações pra seguir Jesus, nós somos chamadas a abandonar tudo. Amém? Tudo que nos prende e seguir Jesus com total comprometimento. Gente, e isso eu não estou falando porque muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado. ou, Sheila, eu não sei qual o versículo que você perguntou. Anda aí, agora que eu vi seu comentário. Qual o versículo? Já tem uns minutinhos que você perguntou, Sheila, ainda não estou lembrando. O versículo a gente tá lendo? Não, acho que não. Onde Jesus chamou Pedro? Onde Jesus chamou João? Ah, se foi Mateus 4, do 18, ao 22. Mateus 4, 18 ao 22. Amém, agora eu vou. Amém? Quando assim, é porque eu fico aqui focada em falar com vocês e aí eu não vejo os meus comentários. Então, deixa aberto, caso vocês mandem aí pra eu poder ouvir, mas... então eu tava falando sobre, assim como o João e o Tiago deixaram suas ocupações pra seguir Jesus, nós somos chamados o que é abandonar tudo, tudo aquilo que nos prende, seguir Jesus com total comprometimento. Ah, lembrei do que eu ia falar. É porque muitas vezes, eu, Fran, já escutei isso, vocês nunca, tá? Vocês nunca escutaram ou talvez nunca falaram isso. de falar assim, olha, eu vou cuidar das coisas de Deus que Deus vai cuidar da minha casa, das minhas coisas. E eu não tô falando disso não, tá, gente? Eu acho, desculpa se vocês gostam dessa fala, né, mas assim, eu não concordo com essa fala, não, pra mim, o primeiro ministério é minha casa. Com que autoridade, Rosa, eu estaria aqui conversando com vocês, falando com vocês, se eu não leia essa bíblia, se eu não vivesse essa palavra dentro do meu lar, se eu não tivesse um lar estruturado, com que autoridade eu estaria aqui falando? Tem, várias vezes, não. Eu já ouvi, né, porque às vezes a gente fala assim, né, o comprometimento com Deus, né, não, sabe, infelizmente, gente, o que nós vemos de pessoas doentes, né, famílias sendo totalmente destruídas dentro da igreja, ontem a gente estava até falando sobre isso, né, porque a gente precisa, sabe o que, focar? É nas mulheres doentes, nas famílias doentes, dentro das igrejas, porque o que tem de família sendo destruída dentro da igreja, gente, ah, mas é porque o inimigo não dorme, ele não dorme, gente, mas ele não tem armamento contra nós, ele usa brechas, ele usa o que? Brechas, ele usa a nossa fraqueza contra nós mesmos, pensa no inimigo que usa a sua fraqueza contra você, ele te estuda, entende, Mara, ele te analisa, e, ó, age, ele não tem, gente, Satanás não tem, Satanás é um derrotado, às vezes a gente coloca Satanás num lugar ali de autoridade, gente, ele só tem autoridade porque a gente dá pra ele, amém, porque ele é destruído, ele é derrotado, porque, por que França tá falando isso? Porque é maior quem está em nós do que quem está no mundo, amém, ele tá no mundo, nós temos um Deus que está o que? Em tudo, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e ele é tão astuto que ele tentou Jesus, a gente leu aqui no início, né, de Mateus 4, Por que que ele tentou Jesus? Porque Jesus estava aqui como 100% homem, amém? Amém. Por isso que ele fala, eu te dou, porque ele é o quê? Estava aqui, né, mas Jesus não estava aqui pra isso, Jesus estava aqui pra cumprir um propósito, amém? E ele se manteve firme no propósito dele. Então, assim como João e Tiago, né, deixaram suas ocupações pra seguir Jesus, nós cristãos somos chamados a abandonar tudo e nos prende e a seguir Jesus com total comprimento de mim. Mas tome cuidado pra que a gente não caia no erro, amém? Pode falar, Ju, acho que você abriu o microfone, quer falar? Não, eu ia falar assim, olha que ele confrontou Jesus com a palavra, né? Com a própria palavra, então. E Jesus respondeu? Com a palavra. Ó, tete a tete. Isso. E ele conhece a? Palavra. Ele andava também, ele conhece da palavra. Amém? Agora, gente, essa resposta imediata de João e Tiago, isso me intriga, ao chamado Jesus, serve como um exemplo pra gente, né? De prontidão e obediência. Pra seguir, né, pra todos nós. Eles não hesitaram, né, em seguir Jesus. Eles mostraram, né, uma disposição de deixar tudo pra trás e abraçar uma nova vida, né, como seus discípulos. Aí a gente fala, né, por isso que a gente pega a própria palavra e às vezes a gente altera ela, né, e aí a gente fala, não, vou abandonar tudo pra poder seguir Jesus. Gente, aqui era outro contexto. o que é que fala de abandonar tudo é pra abandonar tudo aquilo que nos prende, né, a seguir Jesus. A nossa arrogância, a nossa idolatria, a nossa prepotência, nosso achismo e viver na dependência dele. É isso que eu entendo. Amém? De abandonar suas vontades pra seguir a vontade dele. Porque ele tem um plano pra nós. Amém? E o chamado de João por Jesus, ele não foi apenas um evento único. Amém? Mas marcou o início de uma jornada contínua de discipulado e de crescimento espiritual ao lado do mestre. E ao longo de seu tempo com Jesus, João, ele cresceu muito, né, ele cresceu muito em sua fé. Ele cresceu muito em conhecimento. E ele também se tornou um dos líderes, né, proeminentes da igreja primitiva. Ele, assim como Pedro, tava ali mais próximo de Jesus, então ele vivenciou muitos milagres com Jesus também. Amém? Amém. Então, o chamado de João por Jesus é um lembrete pra nós, meninas, e é um lembrete poderoso do chamado pessoal, sabe, e do transformador que Jesus oferece pra todos nós que desejamos segui-lo. Amém. Essa prontidão dele de deixar tudo, né, e seguir tudo pra trás e seguir Jesus serve como exemplo inspirador de fé pra nós, obediência e de comprometimento para todos nós. Amém? Esse largar tudo muitas vezes é um vício, é uma vontade, são mesas, né, desejos carnais. Amém? Então, assim, tem muita coisa que nós vamos emergir aqui na vida dos apóstolos, né, dos discípulos e que vai nos, né, ensinar e vai mexer muito com a nossa estrutura. Amém, meninas? Quer falar alguma coisa? Amém. Ô, Fran, outro dia eu vi até um, não sei se foi um café com o destino, o Tiago, que ele falou sobre isso, né, os discípulos deixar tudo, né, e morar, assim, praticamente com Jesus. Onde Jesus pisava os pés, eles estavam ali, né, e naquela época era necessário, por quê? Esses discípulos é que, assim, que deu a continuidade e chegou em nós hoje, assim, né, então hoje em dia as pessoas também interpretam, como você falou, deixar tudo, deixar família, né, mas não é isso, hoje é realmente aquilo que nos prende, é aquilo que, né, nos afasta de Deus, é idolatria, é altares que não seja, né, levantado para Deus, e naquela época era necessário que eles fizessem isso, porque eles tinham pouco tempo, né, para aprender tudo que Jesus tinha ali, para hoje esse evangelho está aí, né, para a gente estar falando do evangelho. Exatamente, e é por isso, e é tremendo, né, e a gente precisa ter esse discernimento, Ju, porque senão a gente negligencia as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar, outro dia eu até falei com a pastora, né, Fran, porque eu vou trabalhar com as irmãs, né, do circo de oração, é eu e mais uma outra menina lá, aí eu fui e falei com ela assim, olha, eu aceitei, estou muito honrada e tal, de estar trabalhando, mas tem uma coisa que eu não quero é ficar, é, fazer muitos trabalhos, até porque eu tenho um filho, eu tenho uma família para cuidar, e eu não quero estar assim, é muito bom, né, a gente ter um trabalho, é aquilo que a gente dá conta realmente de fazer, mas a partir do momento que você fica sobrecarregada, eu não quero isso para a minha vida, eu falei com ela, não quero. Onde você negligencia, né, ali, e é isso, né, a gente precisa saber dizer não, Ju, porque se você não sabe dizer não, daqui a pouco você, falando do seu, usando o seu exemplo, aí daqui a pouco você está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo o outro, e aí você, né, acaba se sobrecarregando. É isso mesmo. Por isso que a gente precisa entender qual que é o nosso chamado, né, porque estar no ciclo de oração tem a ver com o seu chamado, né, Ju, que é o que Deus tem para você. mais. Uma hora eu pensei sobre o meu chamado, eu falei assim, adeus, me preparando, só pode ser. Eu estava conversando até com uma querida essa semana, né, que ela tinha recebido vários convites, né, para trabalhar na igreja, um atrás do outro, e ela estava um pouco em dúvida, né, estava um pouco ligada com, e é isso, a gente tem que saber desse momento, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos afasta. daqui a pouco você se sobrecarrega, você está prejudicando o seu casamento, você está prejudicando os seus filhos, você está prejudicando a saúde, e assim, né, por limites, né, por limites, e tomar cuidado, cuidado. eu, eu, né, até, não sei se eu deveria falar isso, mas, a gente toma muito cuidado também, porque, às vezes, a gente é tão ativista dentro do queijo, a gente vai segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente negligencia todo o tempo, sabe, então, é tomar muito cuidado, porque senão a gente se torna ativista religioso, né, e aí a gente se perde mesmo. Ó Fran, e aqui eu achei uma coisa assim, que eu achei fantástica, não sei se você já passou por alguma igreja, que é tipo assim, se tem a irmã que cuida lá do círculo de oração, não louvou, ninguém mais pode nem passar perto, eu já vi, assim, dentro do contexto das igrejas que eu já passei, né, se tiver uma irmã que é, que faz o cargo lá, ela sozinha que faz, e ninguém mais pode encostar nesse cargo, e aqui eu achei muito lindo, porque assim, igual por exemplo, o círculo de oração, a princípio era eu e a irmã Maria, agora nós estamos com uma equipe de quase 10 pessoas, entendeu, é tipo assim, é todo mundo trabalhando junto, e eu achei muito lindo isso, porque é tipo, não sobrecarrega, né, e com isso a probabilidade da obra crescer é muito grande, por quê? Porque tem muita gente caminhando, né, com o mesmo objetivo ali, então, uma faz uma coisa, uma faz outra, né, uma hora, uma onde abre o culto aí, ou a outra, então, assim, eu achei muito lindo esse trabalhar em, né, em grupo, assim, achei muito lindo. sim. Deixa eu só ver aqui, antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, a postura não era um servidor de João Batista, João 1, teve um primeiro encontro com a Cercuríza, depois de um pequeno intervalo de tempo, se tornou um dos discípulos, Marcos 1, 10 e 25, 10, tá bom, não lê essa parte, 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 não estava aqui nos nossos estudos, não, mas vamos lá, estamos com um pequeno tempinho ainda, João, capítulo 1, versículo 35 a 36, alguém abre aí? aqui eu achei até o 40, Fran falando, do 35 até o 40, no dia seguinte, ali estava João mais uma vez, com dois de seus discípulos, e olhando para Jesus, enquanto estava passando, diz, eis o Cordeiro de Deus, os dois discípulos ouviram o que disse, e assim seguiram Jesus, então Jesus se voltou, viu que os seguiam, e lhe perguntou, que queres? aos que responderam, Rabi, que traduzido significa mestre, na casa de quem estás ficando? ele disse-lhe, vinde e vedes, então foram, viram onde estava ficando, e passaram o dia com ele, pois aproximava-se a hora 10, um dos dois, que tinha ouvido João falar, e o seguiram, era André, irmão de Simão Pedro, até aqui o 40, um deles era André, e o outro, parece que era João, não fala abertamente, não fala abertamente aqui, não cita exatamente, deixa eu ver se é outra versão, na minha aqui, na continuação do 40, fala aqui, e era André, e o irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho, de João, e seguindo Jesus, é, mas esse João, que eles ouviram o testemunho aí, é Batista, é João Batista, né, agora que eu entendi, vamos ver aqui, por isso que a gente, porque assim, aquilo que às vezes parece óbvio para a gente, né, é a gente se encontra muito com João Batista, ainda aqui, né, no início do, e aqui fala, no explicativo embaixo, é provável que o discípulo, cujo nome não é citado, esteja João, o autódromo de Simão Jé, espero que sua voz, embaixo, eu ouvi, repete, aqui ó, no explicativo, aqui ó, é, 1,40, é provável que o discípulo, cujo nome não é citado, seja João, o autor deste evangelho. Ah, então é, 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 eu estou com a escondida. Sim, eu não estou com ela aqui não, eu estava lá na sala, eu estava com ela aqui, mas eu tive que levar para a cidade ontem, eu estava na sala, eu não falo exatamente com ela, é igual você falou, né, e, vamos lá em Marcos 1,16 também, que está aqui, que é a referência que a Mara também trouxe, Marcos 1,16, Mateus, Marcos e Lucas e João, peraí que Marcos, 1,16, aí vai até o 20, né, andando Jesus junto ao amado a Galileia, estou lendo a Bíblia do Arthur, gente, está aqui a Bíblia do Arthur, ai, ai, ele fica, gente, só me fazendo um parênteses, é que eu estou com a Bíblia dele aqui, né, ele pega a Bíblia dele, não sabe ler, aí ele vai folheando os números, né, ele vai vendo os números, ele fica encantado em ver os números grandes na Bíblia, aí ele chegou em Salmos, e falou, mãe, tem três números, sabe, Salmos 100, Salmos 101, ele chegou para mim, ontem eu cheguei na faculdade, ele me mostrando, mãe, ele procurou, procurou, procurou na Bíblia dele, aí foi lá no Salmos 140, mãe, olha que, olha que incrível, mãe, tem um, o quatro, ai, gente, é muito bonitinho demais, né, por enquanto o que chama a atenção dele é essas coisas, né, mas ele não sabe ler ainda, daqui a pouco ele vai ler, eu gosto da Bíblia dele, gente, que as falas de Jesus, tá tudo em vermelho, eu gosto, mas vamos lá, andando Jesus, junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixando as redes, o seguiram, passando dali um pouco, mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou, eles deixando o seu pai, Zebedeu no barco, com os empregados, foram após Jesus, amém. Nem sei qual é essa versão da Bíblia do Arthur, mas é isso, né, e é engraçado, essa colocação, né, de que ele era seguidor de João Batista, né, então ele já conhecia, né, trazendo aqui esse contexto, ele já ouvia de João Batista, vamos dizer assim, né, e aí estava falando de André, volta lá, é João 1, agora me deu uma curiosidade, João 1, deixa eu voltar lá em João 1, gente, me deu uma curiosidade aqui, nessa leitura que a gente, Matheus, Marcos, Lucas e João 1, vou ler de novo aqui, quer ver? No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos, quando ele viu Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, os dois discípulos ouviram, ouviram-no dizer isto, e o seguiram a Jesus, Jesus voltando-se, e vendo que eles o seguiam, perguntou, o que buscais? Eles disseram, Rabi, o que quer dizer, o que quer dizer mestre? Onde moras? Respondeu-lhe, vim de verde, foram e viram onde morava, e ficaram com ele, aquele dia, era quase a hora décima, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido, o que João dissera, e o havia seguido, a primeira coisa que André fez, foi achar o seu irmão Simão, e dizer, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e ele o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ai que legal, a curiosidade era essa mesmo, quando a gente vai ler, claro que The Chosen, não é a Bíblia, mas quando a gente está vendo The Chosen, lá a gente tem, vem essa passagem, a gente vê que, quem conhecia, quem que fala com Pedro, é André, que fala com ele, sobre Jesus, então, a gente fazendo uma especulação, uma coisa que me abriu a mente aqui, é que quando Jesus chamou eles, eles estavam pescando, eles já conheciam Jesus, Jesus, eles já conheciam Jesus, e eles já sabiam, o que que esperava por eles, assim, de, vamos dizer, talvez não, não detalhada, mas eles já sabiam, o que esperava por eles, ali seguindo Jesus, aqui também tem Lucas 5, vamos lá, Lucas 5, 10, Mateus Marcos, Lucas, Lucas 5, 10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, será pescador de homem, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, aleluia, glória a Deus, é isso, né gente, mas, o que a gente vê, é a prontidão, a prontidão deles, e chama muita atenção, e para a gente encerrar, eu, como que um chamado de João, por Jesus, como que a gente pode aplicar os ensinamentos, os princípios aqui, em nossas vidas, aplicar em nossas vidas, pode ser transformador, amém, e aí eu trouxe alguns pontos aqui, rapidinho para a gente poder, ruminar, cinco, na realidade, a prontidão, foi a primeira coisa, prontidão para seguir, porque assim como João, Tiago, deixaram imediatamente as suas redes, e seguiram Jesus, nós podemos responder prontamente, o chamado de Jesus, às nossas vidas, amém, e isso significa estar disposto a deixar para trás, tradições, prioridades mundanas, né, que nos impede de seguir completamente Jesus, amém, outro ponto que me chama a atenção, é uma obediência radical, o exemplo de João e de Tiago, nos desafia a obedecer radicalmente, o chamado de Jesus, mesmo que isso, signifique o que? Abandonar nossa zona de conforto, amém, isso pode envolver mudanças na nossa vida, renúncia ao pecado, disposição para seguir os ensinamentos de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, amém, amar os nossos inimigos, amém, igreja? Outra coisa, é o discipulado contínuo, porque assim como João embarcou, em uma jornada de discipulado contínuo, ao lado de Jesus, nós também devemos buscar, crescer no nosso relacionamento com ele, diariamente, amém, e isso pode ser alcançado por meio da oração, por meio da leitura bíblica, amém, pela comunhão com outros crentes, com outros cristãos, e a prática dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas diárias, amém? Outro ponto é a prioridade do reino de Deus, o chamado de João por Jesus, nos lembra da importância de colocar o reino de Deus, em primeiro lugar em nossas vidas, e isso significa buscar ativamente a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, e viver de acordo com os valores e com, né, dos princípios do evangelho, mesmo que isso significa sacrificar os nossos próprios desejos e ambições. e o testemunho, né, e serviço, que assim como o João, ele se tornou, né, um dos líderes proeminentes na igreja primitiva, nós também somos chamadas a ser testemunha de Jesus Cristo agora, amém, neste mundo. E isso pode envolver o quê? Compartilhar o evangelho com os outros, servir aos necessitados, viver uma vida que reflita a glória de Deus em tudo que fazemos. Então, meninas, resumindo, 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 aplicar o chamado, né, de João em nossas vidas, significa o quê? Viver uma vida de prontidão, viver uma vida de obediência, viver uma vida de discipulado, amém? Viver uma vida de prioridade, né, do reino de Deus e uma vida de serviço. Amém? E ao fazermos isso, né, nós vamos experimentar a alegria, a plenitude que vem de seguir Jesus com todo o coração. Amém? E não se esqueça, né, uma vez seguindo Jesus, vamos ser perseguidos como Jesus. Poderemos ser perseguidos como Jesus, mas como a palavra fala, né, se com ele nós sofremos, com ele nós o quê? Vamos reinar. Amém? Amém. Como o Paulo falou, viver com ele é lucro, morrer com ele, mais lucro ainda. Amém, gente? Querem falar alguma coisa? Depois eu vou pesquisar mais detalhes aqui. Eu até perguntei se tinha algum livro, né, gente, porque às vezes a gente vai fazendo pesquisas soltas, igual eu faço. Gosto de ter um livro, uma referência, sabe, que eu posso seguir, assim que fale um pouco mais. Mas a gente vai, vai cafuchando, que vai encontrando as coisas. Quero ver se tem alguma coisa que fala mais sobre, de que eles eram seguidores do apóstolo João, do... Eles eram seguidores do João Batista, quer dizer, do apóstolo João. Ah, Jeová. Quero ver se tem mais alguma coisa que fala, né? Porque João, ele era quem abriu o caminho para Jesus, né? Será que só eles, né, que conheciam? Porque aqui fala de André, André é irmão de Pedro, né? Também era discípulo de João Batista. Aí a gente tem umas curiosidades aqui para a gente pesquisar. Eu, pelo menos, mais tarde, ele ia dar umas gulgadas aqui para dar umas pesquisadas também. Mas é isso, meninas. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, para fazer aqui, né? Através da vida de João. E amanhã a gente vai ler o primeiro capítulo de João, ok? Amanhã a gente vai ler João, o capítulo 1. Exatamente nessa passagem, né, Mara? Aí, gente. Aí, Deus, ó, a Gina. Nós vamos fazer uma pesquisa sobre quem eram os discípulos de João Batista. A gente vai estudar amanhã. João, capítulo 1. Então, vai ter alguma coisa. Nós vamos conhecer a mais aqui no meio dessa história, né? Alguma coisa. Por isso que é bom, né, Gi, né? Igual ontem, meu professor, a gente estava lendo sobre os livros históricos para a gente orar, meninas. E, às vezes, a relação dos fatos não é na ordem. Então, é como se a gente pegasse o quebra-cabeça e fosse juntando. Porque, né, não seria legal se fosse na ordem, né? Não, João Batista. Quando fosse tudo na ordem, assim, né? Como se fosse um diário, não seria bom? Não? Ah, eu acho que seria, gente. Aí, a gente agora vai no canto, vai no outro canto. Ah, vocês não acham que seria bom? Não, não é um diário? Não, Elisene? Não? Ah, eu acho. Por que não? Por que vocês não me criam igual ao diário? Não tem graça. É bom que a gente vai pesquisando, né? É, né, Elisene? Tem que pesquisar. A gente é medo das curiosidades. Entendi. As coisas de Deus não podem ser assim, né? Tem que pesquisar. Tem que intrigar a gente, né? Tem que balançar. Vou colocar a minha mãe falar para se quebrar com a cabeça. Glória a Deus. Isso é muito mastigadinho, né, gente? É, aí vai abrindo, assim, né? Outra visão entra em uma coisa, vai para outra, e vai para outra. É, vai pensando aí, a gente quer buscar, a gente quer descobrir, né? Ah, porque agora eu me intriguei, porque em momento algum, em pesquisa nenhuma, eu ouvi o que você mandou para mim, Mara, tipo assim, que ele antes era, né, ser discípulo de João Batista. Em lugar nenhum que eu li, trouxe essa informação. Então, assim, aí eu fiquei intrigada aqui, porque não tem, deveria ter falado, né, antes de Jesus, não poderia ter falado, né, ó, antes de Jesus, encontrar com o João, seu irmão, no mar da Galileia. Não podia. Está vendo? Eu, quando eu vou escrever sobre isso, eu já vou falar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tinha que ter, né, alguém falando sobre isso, ó, antes ele era discípulo de João Batista, e ali, assim, assim, assado, né? Essa curiosidade veio por você, que agora não tinha me atentado por ela. Está vendo, gente? Quando vocês acham um trem aí, vocês mandam, porque aí, ó, mais acrescenta mais ainda na nossa, no nosso mergulhar aqui, né? O que me leva a entender que Pedro, Pedro não era, mas o irmão de Pedro era discípulo também, né? Era discípulo de João Batista também. Agora eu quero saber quem eram os discípulos de João Batista. Olha a pesquisa que eu vou fazer hoje. Eu também. Quem eram os discípulos de João Batista? Já vou jogar aqui no Google, já deixar salvo aqui. Peraí, não vou esquecer. Está vendo? Uma coisa leva a outra, né? E vai indo, vai fluindo. É muito bom. E sabe o que me deixou curiosa? Eu quero mergulhar na vida de João Batista também. Eu sei que não tem nada a ver com os apóstolos, não tem nada a ver com os discípulos, né? Mas acho que eu vou colocar aqui na nossa relação de depois que terminarmos e falarmos sobre os apóstolos e Paulo, né? A gente dá uma mergulhada em João, né? Que abriu o caminho, né? Já começa, o Novo Testamento já começa com ele, né? E, cara, ele era o homem que eu fico falando com ele o papo era reto, né? E outra coisa, aí você fica pensando, né? Tem as... Gente, vamos encerrar já, mas só mais uma curiosidade. A gente sabe que de Malaquias, né? Do Antigo Testamento pro Novo Testamento, a gente sabe que houve aquela pausa, né? Os 400 anos. A gente nunca estudou, nunca falou sobre esses 400 anos, mas depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mais na frente. A gente tem até a eternidade, gente, pra gente poder mergulhar aqui nas escrituras. Vocês vão embora, vamos indo. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Mas aí já começa falando de João Batista. Onde que apareceu esse homem, né? Como é que foi? De onde que ele veio? Então tem muita coisa, né? Pra gente comer, Nelson, esse gafanhoto, né? Nossa, pensa. Mas gafanhoto com mel, né? Aí eu falo que, aí vai lá e fala que no Antigo Testamento os gafanhotos como migrador, não é isso? Ah, agora me fugiu, aonde que fala sobre isso? E pega, vamos comer os gafanhotos. Malaquias mesmo, não, é Malaquias que fala gafanhotos. Não, acho que é Joel, não, é Malaquias. 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 É Malaquias, acho que é Joel, agora me fugiu, não sei se é Joel, não é Malaquias. Peraí. Eu acredito que, ah, é Joel, sabia, só não tinha surpresa. Joel 2 que fala sobre isso. Outro profeta que eu sou doida é pra poder ter um tempo pra mergulhar na vida dele, viu? Porque esse, esse também, ele tem um negocinho que me chama a atenção. Mas vamos lá, gente, quem eram os discípulos de João Batista? Põe aí, nós vamos todo mundo pesquisar. Amém? A primeira pesquisa que eu fiz aqui, os discípulos de João Batista eram aqueles que seguiam e aprendiam com ele, reconhecendo... reconhecendo-o como profeta e um precursor do Messias. Entre eles destacavam-se André, irmão de Pedro, além de possíveis outros seguidores mencionados na Bíblia, como Felipe e Natanael, que podem ter sido inicialmente discípulos de João Batista antes de se tornarem discípulos de Jesus. João Batista teve uma influência significativa na comunidade religiosa de sua época, atraindo muitas pessoas para ouvir suas pregações e receber o batismo ao arrependimento. Tá vendo? E mesmo assim, não fala de maneira direta, tá vendo? que eu acredito que pode... vai ter muita coisa assim que vai nos intrigar aqui, mas não fala exatamente. Na minha pesquisa, mostra André, João, Simão, Pedro, Felipe, Natanael, Tiago, Levi e Matheus. É, mas assim, aqui para mim, aparentemente, eu imagino que Pedro não era direto, né? Talvez direto discípulo dele, mas vamos lá, vamos pesquisar. Amanhã nós falamos sobre isso. Eu vou mandar essa pesquisa aí, Mara, para eu ler também, porque na minha não apareceu, não. Mas vamos pesquisando, pesquisando. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Amém, gente? Mas é muita coisa, né? Legal demais. É muito legal. Tem muitas coisas para a gente poder aprender aqui. Vamos orar? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Que presença gostosa, minhas irmãs. Que presença deliciosa. Que bom saber que nós temos um Deus. Saber que nós temos tantos ensinamentos nesse manual, né? De instrução das nossas vidas. E como que é lindo saber que Deus, ele deixou tudo isso relatado aqui para nós até os dias de hoje. Glória a Deus. Pai, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos despertar, Pai. Ah, Deus. É bom saber como é lindo saber do teu cuidado, do teu amor e ver, ó Deus, que o Senhor não desiste de nós. Pai, abra o nosso entendimento. Nos ensina, Pai, a viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai. Abra o entendimento da Sheila, da Rosimeire, o meu, o Senhor da Mara, da Elisenei, da Florícia, da Juscelia, da Helena, da Karina, da Dani, que estava com a gente, Senhor, da Janisa, cada mulher ali naqueles grupos, Pai, em nome de Jesus, da Eliseneir, que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai, mergulhar cada vez mais na tua palavra, sermos encontrados. Pai, nós também, o Pai, fomos escolhidas por ti, Pai, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Somos tão pecadores, somos tão falhas, somos improváveis. Deus, que amor é esse que o Senhor tem por nós, que amor é esse que nos constrange, Pai. Obrigada por nos amar tanto. Obrigada, Pai, por nos amar tanto, Senhor. Obrigada. Pai, nós não temos, ó Pai, nós não merecemos, ó Pai, tanto amor, tanto favor do Senhor, mas o Senhor nos ama. Eu sei que tem um propósito, ó Pai, muito grande, de estarmos aqui a cada manhã, mergulhando, ó Pai, na tua palavra, entendendo mais, Pai, tendo segurança em manusear a nossa arma, Pai, que é a tua palavra. Deus, obrigada, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra a potestade, e diz, ó Pai, é contra, ó Pai, espíritos malignos, é contra, ó Pai, o inferno, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, venha, Pai, tocando em nossos corações nessa manhã. nos dê um domingo de muito desfrute, Pai, em nome de Jesus, cheio da tua presença, em nome de Jesus, Pai, e que essa graça, que essa paz, ela, Pai, possa permanecer sobre a vida de cada uma dessas mulheres no dia de hoje, e que nós venhamos continuar, Pai, emergidas na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bora mergulhar, mulherada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Mara. Manda lá, Mara. Sheila, Elisa, Nilce, Floriz, Helena. Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã. Um beijo. Eu também. Até amanhã. Em nome de Jesus. Beijo, beijo. Isso aí. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.